What's up? Esse bug aqui você vai precisar Primeiro retirar toda a gasolina aí da sua moto, tudo bem? Você retirando toda a gasolina da sua moto Você vai escolher uma parede onde não tenha bancadas por fora Pra tá te atrapalhando, tá galera? Não é toda parede que você vai conseguir fazer esse procedimento aqui, tá galera? E o cachorro também, ele atrapalha Você não pode deixar ele perto, tá? Eu vou encostar aqui, eu encontrei esse bug nesta parede aqui Beleza? Pode tá funcionando em outra também Mas aqui foi sucesso, tá galera? É só você deixar ele próximo aqui, ó E o espaço pra você passar Você passa e os zumbis não, tá galera? Vou atrair o cachorro pra cá Algumas partes do vídeo eu vou fazer um... Vou acelerar o vídeo, tá? Porque quando eu gravei esse vídeo eu tava assistindo o filme com a minha mãe aqui, tá? Foi domingo à noite E apareceu esse invasão Eu estudei a base e tudo, beleza? E decidi trazer aí para vocês o vídeo com a dublagem aí da minha voz, tá galera? Então é o seguinte, são dois cômodos Também esta base E este aqui é o melhor cômodo, tá galera? Eu vou abrir os melhores baús aqui para vocês Então se tá chegando no canal aqui através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Muito bem-vindo e acompanhe os outros vídeos aí do canal, tá? No outro galpão ali da casa não vai ter nada de interessante Só armas quebradas Isso mesmo, baús lotados de armas quebradas Se vocês quiserem... Mano, nem vale a pena, tá? Eu nem abri ali para mostrar... É... Nem vou abrir para mostrar para vocês ali Porque... Ó, pode ver, ó Você colocou ali os zumbis, eles... Eles bugam, tá? Tá, ó... Eles não entram na base, beleza galera? Então é sensacional aí para a gente poder estar levando os itens aí desta base Então este bug, ele já é antigo Porém, tinha parado de funcionar Tinha dado erro em algumas ocasiões, tudo bem? E agora ele voltou com tudo E eu vou estar explicando aí, ó Como que faz para você estar fazendo ele Beleza? Não são todas as paredes Que eu não expliquei Se tiver baú por perto Se tiver alguma bancada por perto Não vai dar para você parar a moto do lado, tá galera? Tem que ser assim, que nem nesta parte aqui da parede aqui Que eu estou mostrando para vocês Eu não tenho nada impedindo ali Eu descer da moto, tá galera? Então sucesso Já foi feita aqui a eliminação dos zumbis Ficaram alguns para trás aqui Já faço a eliminação deles também E esse baú aqui é sucesso, ó Já conseguimos ataduras Kit médicos, tá? E também vou estar fazendo um bug aí da morte, tá galera? Você poder estar morrendo aí, tá funcionando E vou explicar também como é que funciona este bug, tá galera? Para não estar dando erro Porque eu vejo Mano, comigo nunca, nunca deu erro Eu repito Nunca deu erro, tá galera? Este bug de morrer na invasão Nunca deu erro Então segue aí os conselhos aí Que eu vou te passar para você Que isso também nunca vai acontecer com você Beleza, galera? Se você quiser entrar Quiser morrer na invasão E não perder a base Primeiro Você tem que entrar na base E ver se o seu nível de barulho Ele está em 0% No começo da invasão Vocês viram que estava em 0% Então Esse é o primeiro passo Você sempre que entrar na base Você ver Se o seu nível de perigo Está em 0% Beleza? Primeiro passo Segundo passo Não retire nada Das mensagens Dentro da base Beleza, galera? Se você tirar qualquer coisa Da sua caixa de correio Dentro das mensagens lá Vai fazer um autosave E se você E isso vai contar aí Como se você já tivesse saído da base E tudo mais Se você morrer Na invasão Vai dar erro E a base vai sumir Beleza, galera? E o terceiro passo Aí você não pode Estar saindo da base Entrando na base de novo Beleza? Por exemplo Você fez aqui Pô Saí da base Sem querer O zumbizinho me matar E eu saí da base E entrei de novo Não adianta Vai dar erro Se você acabar Se você morrer Aí na invasão Tá, galera? Então Esses são os três passos Aí fundamentais Básicos Que podem Que geram A base sumir Tá, galera? Então Esses aí São os procedimentos Que você tem que tomar cuidado Com o tempo Você já se acostuma E você Já faz aí Mano Tranquilo Tá, galera? Tranquilo mesmo Então Voltamos aqui Mano Olha esse bão Cheio de borracha Tá, galera? Mano Aqui eu já montei Meu ATV Sendo que tem algumas Modificações Que pedem A borracha Aquele pano Lá da borracha Então já vou guardar Então já vou guardar Alguns itens Até Até Se você é avançado Já no jogo Tem muitas dicas Para você Tá, galera? Então é Sucesso Sucesso mesmo Tá? Então tamo junto Vamos fazer aqui Encher toda a moto Vamos ver os itens Vamos ver os itens Que eu vou poder Tá levando Vamos quebrar Mais alguns baús Aqui Beleza Mostrar os baús Que tem os melhores Itens Para vocês Pra ficar Super fácil E show de bola Pra você poder Fazer a invasão Sem estar abrindo Baús Desnecessários Tá, galera? Sendo que tem Baús Que vem Itens bons Só que Não dá pra gente Levar tudo Infelizmente Não dá pra gente Levar tudo Então tem que Escolher os baús Os melhores Baús que tem Pra gente poder Fazer essa invasão O negócio é o seguinte Já tô morrendo de sede Aqui Vou comer essas frutinhas Aqui Pra poder Aguentar esta horda Aqui Beleza, galera? Então vamos arrastar Os zumbis aqui Sucesso, tá, galera? Ó lá Vai vir todos pra cá O cachorro já cansou Devia ter trazido Um biscoito scuba Pra eles Pra Pra ele poder me ajudar Mais aí Mas não tem problema Ó os zumbis Tudo ali Fechou Vamos esperar Todos os zumbis Se reunirem aí Uma festa Dos zumbis Tá, galera? Muito legal mesmo Mano Olha esse zumbi aí, velho Ele tentou subir no teto, mano Nossa, velho Que brisa Tirar um print aqui Pra mandar pra galera Lá no grupo Maluco, velho Olha que doidão, mano O cara subiu ali Esse daí vai dar trabalho Ele quase passou por cima Da parede, hein, mano? Olha Mano, ainda usei A habilidade ativa aqui Sem precisar Tá, galera? Ó lá Mano, sucesso Vou fazer a eliminação Desses zumbis aqui Mano, que bizarro, velho O zumbi ficou lá no teto, mano Mano, muito bom Esse bug aqui Conseguimos fazer aí A limpeza da base Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá E ele tá andando, velho Mano, ele ficou um bocadaço, mano Muito sensacional, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo acertar eles aqui Mano, ficou meio difícil O zumbi aqui em cima, hein, mano? Ó lá, ó lá, ó lá Velho, ele tá querendo passar por cima da moto, mano Mano, que bizarro, velho Fazer a aceleração aqui do vídeo Rapidamente Mano, muito louco, velho Fazer logo a eliminação desses zumbis aqui Mano, esse aqui ele ficou difícil pra matar ele, mano Ficou difícil mesmo Mandar um grande salve aí também para o canal parceiro aí O Twister Games 2019 Dá um salve lá no canal dele Tamo junto Vou arrastar esses zumbis pra cá, mano Que aquele ali não deu certo não, velho Deixa eu pegar aqui já mais umas frutinhas, né? Porque senão não vai dar pra gente estar eliminando essa horda aí Então ele desbugou Foi feita toda a eliminação aqui dos zumbis Sucesso, tá, galera? Agora só esperar aí a morte Chegar Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses itens que tem aqui Vamos quebrar mais esses baús Aqui tem parafuso, essas coisas Não vou precisar de parafuso, mas tudo bem E é o seguinte, faltou a gasolina da moto aqui, mano Deixa eu já pegar a gasolina A gasolina que tem na moto Que ela tá cheia, ó Tem que ir lotado de gasolina, galera Tem que ir lotado, mano Deixa eu já distribuir essa gasolina lá na minha moto Já que a gente vai morrer aí na invasão, tá, galera? Já veio itens muito bons Bom, usar o tanto de arma já valeu a pena, hein? Já valeu a pena Deixa eu já pegar toda a gasolina aqui Que é rápido, tá, galera? Base sensacional Só faltou ter um gerador ali nela Esse gerador foi o que trouxe Pegar todos os itens aqui E vou jogar em um baú só, tá? Deixa eu acessar o de calor Beleza, sucesso, tá, galera? Vou colocar tudo aqui Mano, eu vou jogar tudo aqui pra dentro nesse baú Pra ficar mais fácil, beleza, galera? Vou recolher todos os itens necessários aqui Colocar tudo aqui E já era, tá, galera? Você morreu de sede, sucesso Agora é só guardar os itens aqui na base Beleza? Pra gente conseguir levar mais itens aí Distribuir nos baús Sucesso, tá? Agora vou lá pra gente poder terminar de invadir a base Pode ver que ela ainda está ali Quatro níveis de perigo E voltamos aqui pra base Sensacional, tá, galera? Olha lá, já pegamos nossos itens que ficaram aqui Distribuir todos aqui Encher o inventário novamente E vamos colocar ela na moto, né? Olha, mano, o tanto de borracha Ferro, esses itens aqui são Excelentes, tá, galera? Pra gente poder estar Evoluindo aí no jogo Beleza? Olha lá, que esturo Já colocar... Cadê? Mano, minha moto está lá embaixo Mano, vamos lá, Agatha Vem correndo ali junto com a gente Colocar todas as borrachinhas aqui E pronto, encheu Encheu? Aqui eu não vou levar nada Deixo essas armas aqui Aquelas espuletas também Não vou nem levar Essas armas, mano Aquelas espuletas não servem pra nada, velho Serve só pra, sei lá Matar frenético Matar O zumbi Escondido na moto Eu não gosto dessa arma aí Não serve nem pra reciclar, mano Até os itens que vêm nela É diferente, mano Então agora chega o momento Difícil da invasão A gente escolher todos os itens, né? Tinta branca eu tô com bastante Mas nunca é demais, né, galera? Vamos ver Aqui, massa de serra Sucesso Mano, vou pegar essas borrachas Tudo, velho Essas duas pistolas Tá pela metade Então dá pra gente utilizar elas bastante ainda Beleza? E acredito que seja isso aqui Os itens que eu vou levar Comer aqui Pra sair da base insatisfeita, né, galera? Não pode faltar, né, galera? Abrir mais um baú Mano, eu vou trocar esse... Esse machado Trocar esse machado Deixa eu ver Eu vou pegar uma latinha dessa de cerveja, mano Tá ligado? E vou pegar aqui Sucesso, tá, galera? Então foram esses os itens Que a gente conseguiu Se assistiu até aqui Deixa aí a sua valência no vídeo Se inscreva no canal E acompanha a nossa Sfera do Zero aí, tá, galera? Agradeço muito aí A todos que assistem os vídeos Deixem aí seu comentário Que tá ajudando muito, tá? 4 mil inscritos Dá um salve Agatha aí pra eles também, ó Beleza? Então um grande abraço E foi!